Música Fala galera, eu sou o Diogo, bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de vai e vem E dessa vez é pelas ruas de San Andreas galera, beleza? Só bora, tal Zé, tal Augusto, tal Carteiro, tal Wenzel, tal Play mano E o Augusto também, bora, 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 bora Bora, vamos ver se tá realmente parecido com o San Andreas, não sei porquê né Ó galera, vai e vem San Andreas E dessa vez o Augusto não tá com... Meu Deus Não sei que o San Andreas aqui né Matara O que que eu não tô pra ir? Tô com a moto? Não galera, dessa vez o Augusto não tá no celulinho É papo, é o último vídeo que o Augusto participou, ele tá mó na caixinha Ai, a minha auto é explorada É, mas de qualquer maneira mano Quem quer essa tava ruim né Magusto? Tenta me ferrar aí, eu consigo desviar e ele não consegue me ferrar depois mano Tu acha? Tô certeza mano Mano, tem umas pessoas que não curte muito e vai ver assim, abertou na pista não, tá ligado? Mas dá pra dar uma gastada galera, dá pra dar uma gastada Daqui a pouco vai vir um herbicudo e eu quero ver mano Não, vamos pra geral, vamos pra geral Ah tá, deixa eu ver você Ah, acho que eu peguei, acho que eu peguei, acho que eu peguei Mano, não foi eu não Como eu tunei o caminhão, Rezo? É Putz, explodi? O caminhão tá atornado, como que eu explodi? Ué, você tinha um de escola? Caminhão de escola ou o outro? Vim aqui, carteiro Ah, eu jogo aí, eu jogo aí, eu jogo aí, ok Ah, é pá, pô, mó da hora Ué, ah, beleza Beleza, Augusto, beleza, beleza Como é que você faz aí? Ô, enche de bomba aí, Augusto Enche de bomba, enche de bomba Nossa, eu tenho que querer Enche de bomba, enche de bomba, vai pra gastar onda Não, enche não, enche não Bota, bota bom, bota bom Enche de bomba aí, vai, enche mesmo, enche mesmo Sai, pô, levando carona, Augusto Calma, Red Vai Mano, o cara vai ficar muito puto comigo Não, ó o carteiro, véi Te peguei? Você botou mais bomba? Não Calma Não, mas eu podia morrer, né Aí, galera, a pista é largona, mas dá pra ferrar pra caramba Nossa, mano, como um caminhão pode... Principalmente o carro do Augusto aí, mano Principalmente o carro com bomba do Augusto Ah, não, 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 Nivaldo É, o nome do cara é Nivaldo Gamer, véi Nivaldo Prieto Tá, pega, uma fumaceira, véi Tá, galera, agora me diz aí, por que Sandras, véi? Parece as ruas de Sandras? Pô, queria falar pra vocês que não parece, não Parece nem um pouco Bora, Geraldis Geraldis FC Eu só lembro do pesadelo em Sandras Eu só lembro do pesadelo em uma cozinhão Não, 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 que Caraca, cozinhada Eu, eu, eu rampei o Eu rampei o carro da polícia O Exo só pensa naquilo Eu não ouvi, não, mano Mano, eu não ouvi na cozinha. Pes deus na cozinha. É pes deus na cozinha, ó. Cozinha, ó. Cozinha? Cozinha, é, cozinha, mano. Cozinha, é. Rampa, rampa, rampa. Você não sabe italiano, não é isso? Italiano não, é francesa, né? Achei que seu pai tinha te sabe italiano. É pop. Caraca. O senhor só soube o ponto, mano. Tio GG, né, mano? Tio GG, velho. Bora, rapaziada, bora, bora, bora. Não sei o nome dele, tem tanto. Agora gastou pra caraca. Não gastou, mano. Nossa, deu uma travadinha, achei até que ia cair da partida. Sai. Ai, foi mal. Sai. Sai. Caraca, lancei. Carpeiro pilantra, usando tudo, carpeiro. 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 Carpeiro mutou, né, carpeiro. Carpeiro, mutou pra lançar a braba. Carpeiro, só não mudou ele. Meri. Carpeiro, mutou pra mandar o... Bora. Quatro minutos de dia atrás. Terminei agora. Carpeiro mutou pra mandar a braba. Que isso, Zéu. Já pensou tu ganhando. Quase aí. Que bizurdo. Impossível. Caraca, velho. Tô gravando a Thumb um tempão. Ó, chegou notificação no celular ali, velho. No celulinho. Gamercial. 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 Ih, rapaz, lotou. Lotou a Thumb. Lotou, lotou. Tô aqui com Zau. Zau, tô aqui com Zau. O que é isso, velho? Galera, mó saliente aí, mano. Zau. Galera, mó falando o nome do Zau errado aí. Gamer... Real. Gamer... Real. E aí, tem que ir embora, tem que ir embora. Gamer... Real. Tem que ir embora, tem que ir embora. Porra, tem que ir embora. Porra, tem que ir embora. Porra, tem que pegar a Dutra, porra. Tô com sono. Tô com sono, eu tô com fome. Não. Calma. Boa. É, caraca. Gamer real, tá querendo ir embora, mas não vai não. Calma aí, calma aí. Gamer real, como assim? O Enzo tá ligado, não. Pegou uma fuma acima. Eu tava, eu tava, eu tava com ele. Um que o novo, um que o novo. Ele não tinha nascido. Na moral, Enzo. Não, Enzo! Foi mal, foi mal, tio. Nossa, achei que ia rampar o bagulho ali. Calma que eu fiquei. Ai. Ó o Zau, mano. Na moral, Enzo. Beleza, cara. Fica, 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 fica. Levanta. Ah! Ah, uma fumaceira verde aqui, mano. Sai, Nivaldo. Sai, Calcanso. Sai, Nivaldo. Sai, Nivaldo, me larga. Caminhão, velho. Você vai ficar fórdio. O Nivaldo tá gastando uma daqui. Augusto, bomba neles, Augusto. Quem falou? Para com essas coisas aí, mano. Acabou, balei. Olha o que, Zan? Essas bombas. Ah, é verdade. O teu irmão aí, mano. O problema tá na tua casa. É. Eu vou fazer ele tô falando pra ele colocar. Eu falei aquela hora. Não, eu falei aquela hora só pra dar guarda graça. Vai parar, Augusto. Para com essa palhaçada aí. Onde ele bomba neles. Mal sabe o que tá na frente dele. Ô, para com essa palhaçada aí, mano. Para com essa besteira aí, mano. É, Augusto. Tá bom aí, velho. Pode não, hein. Tá bom, hein. Parou, hein. Pode botar nos outros, hein. Ei. Nossa, solteu assim, querendo. É, Nandros? Não, não que a gente te coloque, hein. Então, perguntei se parecia as ruas de Sanders. Não acho que não. Tá meio Augusto e Cranc. Boa, moleque. Isso aí, velho. Nossa, solteu. Tá bom, vou passar só quem me ferrar. Só se for a rola do cassino, mano. A rola do cassino. Não, primeiro que vai começar. Que? Primeiro que vai começar. Como assim, Enzo? Eu posso estar imaginando muita coisa, mano. Primeiro que vai começar tem que ser pista de carro, né. Não de pista de placa, velho. É, tu falou outra coisa aí, Enzo. Do cassino aí. Falou? Ainda bem que eu não. Ele falou. Que bom que ninguém entendeu no vídeo, eu acho. Ainda bem que a Ginja... Ah, não. Eu não falei do cassino, por favor. Ainda bem que no jogo da Ginja, ela é dona, né. Ela aparece toda hora, quando ela quer, né. Que? Pô, não. Sério, o que que eu falo? Ciaaaau. Não, não me engano. Ah, o Enzo, maior atorete da pega aí, Enzo. Pô. O Enzo falou da rola. Falei mesmo? Falei não, mano. Ele falou da cinja. Falou sim, não falou, player. Eu falei roubo, mano. Parece da rola. Falou. Pô, ele tem problema de cção, mano. O Enzo tem problema de cção. Do nada, às vezes, ele me chama de mãe, no lugar de falar mano. Pode ser, é verdade. Ó, mãe. Ó, mãe. Eu fala, fi. Verdade, é verdade. Não, o Mab do Huberto até já fez lá o bagulho lá, velho. Ó, mãe. É fogo, mãe. Eu falei, qual foi, fi? Pode ser, mano. Pode ser. Pode ser. Alguma coisa errada aí. Alguma? Não precisa só falar errado. Só fala as neiras, porra. A gente já vai te corrigir. Pô, olha a gente aí, irmão. Yep. Ah, Bicu. Que isso, mano? Meu Deus. Caraca, velho. O maluco tá verde aqui o tempo todo, mano. Mó, mó Rick da pega, velho. Mó Rick Sanchez da pega. Ai. Mas ó, vem, 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 vem. Aqui, eu já quero dar uma. Deixa eu virar aqui, galera. Ai, tu como assim? Ô, galera, tá fogo, hein? Ai, não tem nito, não tem nito. Parece que quando batem em você, fica batendo infinito. O nosso amor é tão bonito. O invisível. É o quê? Não. Quando batem uma vez em você, aí você capota, começa a bater infinito, cara. Cara, tem um maluco de verde que tá um peito verde infinito, velho. Pois é, mano. Tá uma fumaceira. Ah, parece que é tsunami, velho. Parece que é tsunami vindo. Olha lá, milhão, velho, o bagulho. Porra, na moral, velho. É aqui que você vê de louco, mano. É, ele ali, ó. Olha pra trás. Mó fumaceira da pega, velho. É, o maior Hulk pendorreiro, velho. Ele veio no meio voadora verde do Goku. Ele veio em morte de tsunami verde da pega, velho. Capitão, outro. Caraca, é um cara aqui de árabe? Tô burro, né? Você virou pra eu lado aqui. Ó, mandando gente de fitão, beleza. Ah, desconectou o controle. Vai, vai. Alô. Desculpinha, desculpinha. Alô, alô. Contou o controle da internet, né? Passei uma pessoa, ah, oh, oh. Ó, já? Caraca. Já. Que isso, mano? Depois de cinco minutos. Ó, fumaceira verde vindo a milhão. Pior que não dá pra saber onde ele tá. Se ele tá no meio, se ele tá no canto. É, mas é cobra pistas todas, né? É, é dos cantos. É isso. Toda uma névoa. Pois é. Meu Deus, aos rabos da Momot, o demônio da névo oculta. Mano, é ponto check. Nossa, velho, atirei o fino. Tirou um cuidado com ele. Caraca, 28, mano. 28 check, velho. O demônio da névo oculta. Carteirão. Mano, esse Civic, esse Civic é muito zoado, velho. Puta, cara, olha o carro saindo de frente. Carteirão, Augusto. Carteirão, carteirão. Morra em alta velocidade, você morra só de frente. Não, ele sai de frente que nem louco aqui, ó isso. Frente solta. Vamos voando. Voa também. Não dá pra ferrar o Nivaldo, velho. Fica no meio da fumaça, velho. Mói jutsu da Aldeia da Peiga, velho. Era de carinhão, me ferraram. Mói jutsu da Aldeia da Peida. Não dá pra ver onde ele tá, velho. A Aldeia da Névoa. A Aldeia da Névoa do canal aí, ó. Muito louco. Mas tem o Nivaldo. Passou o Hulk, mano. Pô, queria aproveitar, galera. O Enzo aí baniu 20 pessoas do comando, liberou vaga. Ele liberou isso aí. Não, falando sério. Galera que quiser jogar com a gente aí, ó. O Enzo... Foram quantas vagas aí você liberou? 22. 22 vagas no comando aí, ó. Lembrando, ele não baniu por bani. Ele só tirou a galera que tava inativa no comando. Expulsou inativa. Inativa? É, a galera que tá com outra tag. É, isso aí. Se alguém que é ativo foi expulsa, é só voltar. Só voltar, exatamente. Arrasta pra cima, mano. Exato. Aí, arrasta pra cima. A galera que joga com a gente, arrasta pra cima. Aí já pensou o pessoal no meio do vídeo arrastando pra cima. É papo. Arrasta pra cima aí, rapaziada. Novo bagulho do Insta aí, mano. Tudo é possível, mano. Quer dizer, do YouTube, mano. Tudo é possível, mano. Mano, acredita. Não, mas se arrastar pra cima, funciona também. É, pô. É placebo isso aí. Tu acha? Porque, na verdade, você tá tocando lá. Tá tocando pra cima à toa. É tu, Enzo. Sai, Enzo. Olha assim. Caraca, é o carteiro mais do exaltador de ginja. Enzo, na moral, mano, vai se ferrar, cara. Não é exaltador de ginja aí, mano. Exaltador de ginja, mano. Tá muito falando de ginja aí, mano. Não dá pra arrastar, não? Só tocar? Não pode, carteiro. Mas, porra, ele não dá pra arrastar, não? Só toca? Não, pô. Dá pra arrastar, Algunso. Mas, mas é à toa. Tipo, ele não arrasta que nem antigamente. Antigamente arrastava, tinha animação de arrastar. É, fazia, é verdade. Aí, é um placebo, é, mano? Isso aí, velho? É um placebo. Pô, mano. Agora a animação tá com medo, né? Só o carteiro, galera. Só o carteiro usando HD2 aí, mano. Porra, placebo. Não, mas você usou um aí, velho. Eu não preciso falar uma palavra. Placebo que o gato deu. Carma. Ó, cheque papega, mano. Nove cheque, né? Cheque da peida? Como assim? Vários peida. É, o Nivaldo. É, vários cheques da peida. Caraca, agora eu entendi. Tá, o outro em função. Tá, o outro em função. Eu também, porque eu tenho que você restar, é... Ele é literalmente um checkpoint da peida. Tu acha? Ó, o Nivaldo, ele tá sem peida agora. É, o cara, o carteiro tá batendo nele aqui. É, curou. Ele curou da peidaria, viu? Ele é mais pedorreiro. Ele não é mais um carteiro, né? Ó, o Nivaldo tá safe aqui, ó. Ele tomou o Activia do Enzo. Enzo Activia. Ele fez o Choro de Chernobyl, assim, velho. É carteiro. É carteiro. Ó, o Nivaldo tomou o Activia do Enzo aí, velho. Enzo Activia, velho. Galera, geral, comenta aí, Enzo Activia, galera. Enzo Activia, comenta aí. Ó, Madruguinha. Você que aí, velho? Bota os outros pra cá. Caraca, mano. Madruguinha todo torto no rolê. Eu lembro, Diogo. Eu lembro. Ó, o Nivaldo lá em cima, mano, do prédio. Ó lá, mano. Fazendo o quê? Caraca. Augusto. Passa, passa logo, passa logo. Olha o Nivaldo, olha o Nivaldo. Cadê a boca, Nivaldo? Todo mundo pegando o Nivaldo aí, mano. Pô, esse LS tá de sacanagem. Olha isso, ele saiu. Tá falando, Zé? Ô, mano, minha tela não tem isso aqui. Caraca, mano. Quem tá colocando bomba, mano? É o Enzo. Vai ser mais uma vaga, mano, no comando do Diogo. Ah, não vi ninguém explodindo aqui até agora. O Enzo tá vendo coisas aí, mano. Ai, meu Deus. Nossa, vou nebrassar. Ah, vai ouvir, vai ouvir. Explodindo tudo aqui, velho. Explodindo tudo aqui, velho. O que foi tu explodindo ali? Caraca. É o dom, mano. Bandoleiro, eu dou. Oi, graças a Deus. É, Zé? Isso aí se chama bomba. Bomba. Para dançar isso. Ô, eu vou colocar bomba no meu bagulho e vou acabar com esses vaizinhos. Posso jogar? Vamos voar. Vai ficar todo mundo. Nossa, eu só... Você até tô indo, velho. Esse caminhão é da boate, se for o caminhão. Tá ficando ou não. O que é que é dele? Graças a Deus. O Nivaldo aqui sem peido, mano. Que horror, mano. Ah, não! Tá pego, mandei a Diana do Santos, velho. Madiwether. Toma, hein. Nossa, lindo! Caraca, Zé. Fiquei bem, mano. Tô ganhando, não, Zé. Fiquei tranquilo. É papo. Mitou, Gil? Mais ou menos. Deu uma leve mitada. Eu tô... Eu mandei a Diana do Santos. É, eu tentei. Nossa, Nico. O Nico Belli aqui tá me arregaçando, velho. Só que ele tá... Ele é muito largo. A gente não tá em Liberty City, ele tá todo puto aqui. É papo. A gente tá em Santos. Ah, na moral, carteiro! Na moral o quê, velho? Foi o Zéau, velho. Foi o Zéau, mano. Pô, ainda bem que tinha um foguete, velho. Eu voltei, mano. É um cara leal. Oh, Zéau! Sabe aonde? No parkour. É Zéau! Oh, Zéau! É Zéau, galera. É Zéau. É Eau, é Eau, mano. Oh, esse nem sabe quem falou Eau, mano. Nem sabe. Nem sabe, velho, nem sabe. Quem, quem que falou? Quem que falou Eau? Não vou falar. Ah, não, pode falar. Não tem caô, não. Pode falar, pode falar. Qualquer coisa eu gosto, se tu errar. Não, mano. Cês tava falando aí agora. Quem? Fala aí, eu quero que cê fale. Quem é? Como é que tu começa com o T, mano? Quem? Não. T? Não. Não. Poxa, cês é que é a hora de rama, mano. Não, claro que não. Fala aí, fala aí, fala aí, pô. Quero que cê fale. Esse é o outro, fala aí. T de babu? Que que é essa, mano? T de babu. Gastou, filho. Agora gastou. Gastou. Arrasta pra cima, hein, mano. Arrasta pra cima pra ver o babuzinho mandando a cartilha, mano. Bota um dinheirinho. Ah, gastou, mano. Gastou para a peito, mano. Não dá com a gente, não, mano. A gente gasta mais que a onda, mano. Tu acha? Rapo. Te perde a linha. A gente perde a linha aqui. Se bater balão. Se bater balinha. Nossa, agora o Gustavo fica puto comigo, velho. Vou perder a linha. Se ele não tinha motivo pra me ferrar o serviço inteiro, agora ele... Ah, Gustavo. Tu botou ele pra forrar, mano. Tu botou ele pra forrar. Não, eu saí lá do outro lado e ferrar ele, velho. O Dom é pilantra, velho. Ele caiu pra fora, Diogo. Caiu. Não, não sei se ele caiu, não. Ferrei, joguei pro alto, filhão. Caiu, caiu. Não vi. Eu vi. Ele tá no meio da pista. Ele tá indo. Nossa, o Gustavo. Sai daqui, carteira. Eu? Sai daqui, cara. Caralho, carteira, sai daqui, mano. Ah, não foi tu, então? Não, tava de... Joguei o carteiro na parede, velho. Droga, mano. Que merda. Que merda. Ah, na moral, velho. Que arregaçado, velho. Não, foi muito engraçado. Não, não pariu, mano. Quem ri, por último, ri melhor. Tu foi tu que me ferrou? Quem foi que me rompou, velho? Foi o Mento Lady Ed Murphy. Ah, Diogo, vem pra cima, Diogo. Calma aí, calma aí. Sai daqui, velho. Aí, mandei um flipinho. Mandei um leite de Ed Murphy, velho. Mandei um leite de Ed Murphy, velho. Mandei um leite de Ed Murphy, velho. Mandei um leite de Ed Murphy. Ah, me passaram. Na moral, tava em primeiro tempão. Ah, eu fui pro terceiro, velho. Até eu passei no jogo. Ô, culpa do carteiro, mano. Mano, rata pra cima aí, mano. Ah, tá todo mundo aqui, velho. Como é dinheirinho, mano? Meu Deus, mano. Rasta pra cima, mano. Ah, vai sair finalzinho. Sai daqui. Nossa. Rasta pra cima. Se vocês querem ganhar 40 mil reais. Finalzinho, Diogo. Não, mas tem dois checkpoints ainda. Tem, mas vai ser quase impossível recuperar. Mano, agora eu peguei o Bicudo. Eu vou fazer uma linha pra esse túnel aí, cara. Caraca, o Urus mal berrando. Ih, rampa. Rampa? Ah, agora já era. Chego no Augusto Marrão. Urus berranteiro. É a última? Caraca, Nivaldo. Não, tá aí. Vai voltar, cara. O Urus não é pra ninguém, velho. Os caras estão fugindo. Aí, me peguei o Bicudo. Beleza, Augusto. É, logo é essa, velho. Bora. Foi o último check. Último check. O carro do amor, dá uma clicadinha ali, velho. Ah, no final o Augusto vai me passar, velho. Vamos lá colar isso aí, velho. Nossa. Ih, ambulância. Droga, você não precisava. Deixar não, Diogo. Ah, invisível. Tá visível. Vai vir tanto rampa agora. Tá visível. Vai ser gostosinho pra parceleto 1. Que que é isso? Celeto 1? Que é isso, galera? Que isso, galera? Que gostosinho pra parceleto. Que é isso? Esse aí é o amigo do Pai Bro? Ah, carteiro. Mano, galera, olha que vacilão, mano. Vacilão, mano. Beleza. Tudo que vai e volta, mano. Beleza. Caraca. Ah, beleza. Fui pra quarta, galera. Eu tava em primeira corrida inteira. Se vocês gostam de ver vitória nos serviços aí, ó. Agradeço ao carteiro. Ele que me ferrou, né? Tirou a minha primeira posição. Conseguiu me ferrar e agora, no final... Aí, ó. O moleque veio em mim, ó. É isso aí, cara. Não, não é você que tá gravando? Pois é, ó. Ah, o jogo já me ferrou várias vezes no final do vídeo, cara. Tu acha? Aí, ó. Vídeo passado eu tava no celular, nesse vídeo eu tô ganhando, mano. Caraca. Caraca. Acionei agora, mano. Olha, terminou, é, galera. Deu mole aí, ó. Culpa do carteiro, galera. Contando, e mais primeiro? Lembrando aí, carteiro, galera. Qual a chance, Fela? Surtar um pipa na laje, mano. Galera, às vezes fica bolado com alguns moleques que ferram a gente no serviço. Galera, lembrando, o nome desse vídeo hoje, a culpa é do carteiro, galera. Thiago, de Grajaú. Em Grajau. Grajau. Galera, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, vai Grajaú, galera. Vocês querem falar rua? Ele mora na rua. É, galera, é isso. Se vocês gostaram, deixe o like, boladão, passando no cantinho no canal de moleques. É nóis, valeu e fui! Fui!